A Belgo Becaerte, empresa que atua nos segmentos de agronegócios, cercamentos e outros serviços, associou-se ao movimento Desafio da Pecuária Responsável, reforçando assim o conceito da produção animal com sustentabilidade. E sobre isso eu falo agora com o Guilherme Viana, que é gerente de negócios da Belgo Becaerte. A Belgo já realiza, Guilherme, projetos para a conservação da fauna silvestre. Melhor, agora está premiando a melhor proposta ligada ao bem-estar animal. Como é que isso vai acontecer, Guilherme? Conta pra gente. O bem-estar animal tem que ser visto em todas as óticas, não só para os animais de produção, como uma boa prática de produção para o bovino a corte, a pasto, por exemplo, como também a integração desse sistema produtivo com os animais silvestres do Brasil. Por exemplo, hoje nós estamos com um projeto junto com a equipe da Pantera, no Pantanal, com a preservação da onça pintada, onde a gente implementa cercas eletrificadas para evitar o ataque da onça aos bovinos. Da mesma forma, estendemos isso com onças do Iguaçu, na região do Parque Nacional do Iguaçu, lá no estado do Paraná. Temos projetos também com a equipe da Exalc de Piracicaba, o Núcleo de Conservação de Fauna Silvestre, onde a gente procura trabalhar sistemas de proteção de lavoura contra o ataque de animais silvestres. Tudo isso integrado, a gente consegue fazer com que o pecuarista brasileiro cada vez esteja mais ligado para entregar não só uma proteína de qualidade para o mundo, mas também mostrar ao mundo as nossas ações de responsabilidade social e ambiental. A empresa certamente vai usar seu conhecimento técnico para buscar essas alternativas. Quais ações da Belga estão ligadas à pecuária de corte? Olha, além dessas que a gente tem a proteção dos animais silvestres e também da pecuária, a gente também tenta reduzir e levar o que a gente tem de melhor do Brasil também para fora. Vamos falar um caso assim inusitado. 25% da questão da saúde animal no Brasil, ele é responsável pelas cercas. Olha que estranho, né? Mas pensando que quando a gente tem boas cercas, a gente consegue manejar melhor os animais e a gente consegue conduzir esses animais ao curral para que sejam feitas as práticas de manejo, como, por exemplo, a vacinação. Um caso como, por exemplo, na Mongólia, que a gente vem apoiando um grande projeto lá com os nômades, porque como esses animais são livre-errantes, assim como nas pradarias da África ou nas pradarias da Mongólia, você precisa arrumar práticas de captura desses animais através do cercamento para que você tenha um rebanho sadio e que você possa ter boas práticas de saúde animal e de manejo animal. É certo que o pecuarista também vai querer colaborar com essa iniciativa, não é? O que ele deve fazer? Olha, o pecuarista brasileiro, ele é muito ligado a essa questão e as suas entregas, e ele sabe da sua responsabilidade social. Cada vez mais o país exportando para mais países e um volume maior, a gente precisa estar com boas práticas para que a gente possa estar cada vez mais sendo responsável pela segurança alimentar e que a gente possa, com isso, ampliar o nosso mercado e que esse mercado seja confiante que o Brasil está, além de produzindo, também fazendo a sua conservação da fauna e da flora brasileira. Muito obrigada pelas informações e eu conversei com Guilherme Viana.